Imagino que o maior desafio de uma antologia que reúne diversos poetas, além das próprias escolhas, é a convivência entre cada poema, de modo que, uma vez todos reunidos pelas suas organizadoras, nos tragam descobertas, nos distinguem e nos façam debruçar em nós mesmos. Sinto que o que aproxima as duas obras, as 29 poetas hoje, que eu achava que eram 26, e agora entendi que são 29 e são mulheres, então ficou melhor ainda. E é agora, como nunca, a antologia incompleta da poesia contemporânea brasileira, ambas da Companhia das Letras. É a Ode aos Novos, Eloísa e suas jovens poetas, que esperamos sejam marginais também em 2021, e a Adriana, na sua antologia de 2017, também compila os jovens da atual poesia contemporânea brasileira. Então, elas estão aqui hoje com a gente para nos dar essa palhinha. Deve ter um violão em algum lugar aí, deve ter uma panela, deve ter uma panela, um mandolim, alguma coisa, uma salamandra para a gente finalizar bem, sobre as obras, e eu para colocar a ordem nessa cozinha. Normalmente, eu consigo, vamos ver se hoje eu vou me sair bem. Então, para começar esse giro, e já passando a palavra para essas duas mulheres maravilhosas, que, aliás, são duas das minhas grandes paixões na arte e na vida, quero perguntar para as duas, por que esses poetas e essas poesias, começando pela Heloísa e depois Adriana? É esse aqui ou aquele ali? Você escolhe, é tudo uma bagunça só. Está bom. Olha, eu fiz milhares de antologias, eu sou obcecada por antologia. Não fiz essa não, fiz umas dez, eu acho. Porque é um jeito, eu uso como extingue. Quando eu quero saber o que está rolando naquele tempo, o que está rolando, eu faço uma antologia. Porque aí, poesia é muito bom, porque ela é meio radar, ela é bem mais radar do que é prosa. Porque a poesia não é tão... Ao se escrever poesia, não se pensa tanto na venda daquilo. Então, ela não vende mesmo. Agora que está começando a vender, agora que está ficando bom. Mas, por um longo tempo, a poesia era só lida por poetas. Então, os poetas falavam mais na frente do que... Porque independiam totalmente de mercado. Então, para mim, era o extingue. Onde é que a gente está? Ali, depois daquela 26 poetas, antes da repressão, durante a ditadura, tinha um negócio que ninguém mais criava, ninguém mais fazia, todo mundo no exílio, vazio cultural, como dizia o Zueni. E, de repente, eu ouvi um monte de poetas falando de coisas que, aparentemente, não eram políticas. E eram. porque eram todos meio paranóicos, todos muito ligados à vida, que virou uma coisa muito importante quando se está lidando com a morte, que era o caso das ditaduras militares. Então, aquele povo todo agarrando muito na vida. Então, eu li aquele momento como um momento de fala possível. E aí foi pegando. E era engraçado, porque eles não eram publicados, eram mimiógrafos. Então, o chão da minha casa era cheio de papelzinhos e livretinhos. E era uma delícia escolher, porque era quase que com o pé, porque eu ia andando, andando. E era uma questão de gosto. Não era uma questão... Porque bem cedo reparei que a gente não faz sentido. A gente não está representando nada. A gente está se representando a si mesmo. Então, o que eu li ali, o que eu gostei, eu mantei esse daí que chamou-se poesia marginal, que era poesia que não era publicada nas editoras. Por isso, marginal. Elas eram feitas por eles mesmos. Eu não vou demorar muito, porque eu quero ouvir a Adri. Mas a gente não mudou. Sim, mas ali tem... Às 29 foi um outro momento. Aí no meio tem 10. Mas às 29 foi que a companhia me disse para atualizar, queria lançar essa de novo, porque essa virou uma coisa tradicional, referência. Então, eu falei, dar uma atualizada. Eu falei, mas nem morta. Porque isso aí é uma frase que eu disse em 1976. Estamos em 2020 muitos. Não dá para mexer naquilo. Eu não sou a mesma pessoa. Nenhum Brasil era o mesmo. Então, eu fui fazer. Eu falei, eu vou fazer uma só de mulheres, porque naquele momento a quarta onda estava vibrando, aquelas mulheres cheias de blogs e coisas. não quer não, meu primeiro assédio, meu primeiro não sei o quê. Elas estavam que estavam, estavam mandando brasa. Então, eu fui fazer um livro chamado Explosão Feminista e vi que aquilo saía do ativismo, saía do computador e esparramava pelas artes. as músicas. Você tinha festivais trans sensacionais, teatro também, o teatro negro, o teatro feminista. E as músicas também tinham algumas e tinha as poetas. E essas poetas eram completamente diferentes de tudo que eu já tinha visto, porque elas traziam uma coisa que era tema de mulher. porque nessa outra não tem Ana Cristina César, que é top de linha. Mas Ana Cristina César, ela ainda não fala de temas de mulher. Então, aqui nessas de hoje, você via estupro, mas contado. Tem um livro chamado Martelo, que é o meu predileto, que é uma loucura como essa menina conta o estupro. Ela foi fazer um exame de corpo de delito e esse poema é o corpo de delito. Os médicos falando no celular enquanto faziam o corpo de delito dela, ela sofrendo horrores. E ela conta essas relações. Tem uma que fala de muita maternidade em outro ponto de vista. Maternidade não idealizada. Muita parto. Parto é sensacional, como tem partos aí. E tem uma que falava de parto. Ela era doula de vacas. Então, o parto do bezerro, gente, quando ela descreve o parto do bezerro, é um parto que arrebenta a vaca. É um parto terrível para a vaca. Então, aquilo passa para a gente e dá aquele... O parto não é aquele do Super 8, da filmagem, do vídeo. É mais complicado. Ele é pronta. Então, foi por aí. Quer dizer, tem temas de mulher o tempo todo, menstruação. Tem lindos de menstruação, sangue. Então, eu levei um susto, porque eu nunca tinha visto poema com tema de mulher. Então, eu fiz esses daí. Foram 29, porque eu queria fazer 26. Eu falei, eu faço 26 hoje, mulher. Aí, não deu, menina. Porque depois... As mulheres eram fogo na roupa. Então, eu queria... Eu não conseguia isso reduzir. E depois, agora, você tem diversidade entre as mulheres. Então, você tinha que ter um coro negro, um coro trans, um coro indígena. Aí, que não cabia naqueles 26, que eram 26 que moravam na Zona Sul, carioca, estudavam na PUC. Então... Não, era outra realidade. Eu dei mais três aí, de quebra. Então, era isso. Quer dizer, poesia, quando você escolhe, eu escolho pensando naquele momento que eu estou vivendo. Quem fala disso? Aí, vou escolhendo arbitrariamente, sem critérios que não sejam subjetivos. Essa bateu, essa é ótima, essa não é ótima. Aquele ali já foi atualizado. Eu, Canaã, foi numa outra que foi esses poetas, que era sobre um momento dos anos 90, que foi um momento rico, mas eu não vou falar agora. Só vou falar desses dois. Adrix. É a mesma pergunta, que é... O que é um mandolinho? O que é um mandolinho? É aquele negócio que a gente corta o dedo, não é? É isso. Passou. Não, se perguntou... Eu leio de novo? Não, você perguntou como é que escolhe, não é? Qual é o critério? Por onde passa? Eu concordo com a Heloísa que a coisa da antologia é um... Fala muito mais de quem está fazendo a antologia do que das escolhas, de quem foi escolhido. E, sobretudo, a coisa da antologia é o que fica de fora, que é o mais complicado. Eu já fiz algumas antologias também, mas eu fiz uma antologia de haikai, é uma coisa específica ali, eu queria olhar isso, o haikai no Brasil, e fiz uma antologia de poemas, de grandes poetas do Brasil para crianças. Não exatamente poemas que foram escritos para a criança, mas o desejo era apresentar os poetas, mais do que os poemas, os poetas e suas musicalidades para as crianças. Porque eu acho que, quanto antes se entra em contato com aquelas vozes, com aquele jeito de escrever, com aquela melodia, melhor. Quando a gente decora os poemas na infância, eles ficam com a gente. Então, quanto antes isso acontece, penso que melhor. Essa antologia, na verdade, porque mudou uma coisa na minha vida, que era vir à livraria, procurar a parte de poesia brasileira e ali catar as lombadas com os novos. Mas isso continua acontecendo um pouco, mas paralelo a isso, tem todos os blogs, tem todas as revistas eletrônicas de poesia e o que eu quis fazer aqui era um instantâneo, uma polaroide, uma foto daquele momento, do dia em que eu fiz. Porque eu sabia que no dia seguinte já era muito mais coisa. Eu tinha consciência de que enquanto eu estava ali fazendo o texto de abertura, exatamente naquele momento estavam surgindo, sendo publicados, sendo escritos, sendo concebidos novos poemas, que era uma coisa que eu não tinha sensação antes. Quer dizer, antes da internet não havia essa sensação. Sempre houve essa coisa de que a gente não vai conseguir ler tudo o que existe. E mesmo essa sensação de que os leitores de poesia, mesmo que os poetas sejam milhões, os leitores de poesia em todos os tempos são aqueles 1.275. Mas aqui foi superinteressante por isso, porque a quantidade de coisas eu olhava na internet e aí um link leva para o outro, uma revista leva para outra, aí era um negócio inacreditável. Então eu tinha essa consciência de que eu não ia esgotar o assunto, nem nenhuma antologia acho que pretende isso. E por isso eu chamei de antologia incompleta, porque toda antologia é incompleta, mas as pessoas estão tão sem humor e tão literais que as pessoas acharam... Ah, ela fez uma antologia incompleta! E aqui eu escolhi realmente os poemas. Eu escolhi poemas que me diziam alguma coisa. Assim como leitora e diletante de poesia, eu não escolhi poemas que não me diziam nada, só para que eles fossem representativos de alguma coisa, que representa alguma coisa que não me diz nada. Não, eu como leitora escolhi poemas que me disseram alguma coisa, que me causaram alguma estranheza ou que eu achei bonitos, ou que eu achei, sei lá... Eu vi uma coisa em comum aí entre eles que é um gosto pela mitologia. A grande maioria do tempo tem citações aí da mitologia grega. Então achei que isso... Tendo também a consciência de que é para fazer um instantâneo, mas que eu não tenho distância no tempo para entender o que está se passando. Sim, recortei e acho que preciso de um tempo para entender. E talvez não viva esse tempo, talvez precise de muito mais para alguém depois entender. mas eu acho divertido fazer antologia e é um pouco um exercício que eu faço de criar repertórios, de fazer set-list, de fazer um roteiro de show. Escolho aquelas e todas aquelas outras vão ficar de fora. Eu fico lidando com isso o tempo todo. Então é um exercício que eu gosto de fazer, antologia. Adriana, mas você faz umas antologias maravilhosas que é quando você escolhe poemas para cantar. Isso é uma antologia. Você escolhe, faz um corpo de poesia e sai cantando. Como é que é isso? Isso é o mais bonito de tudo. Não, porque no Brasil, porque a gente está falando de livro de poesia, mas a gente consome poesia no Brasil através da música. Eu não vou aqui fazer um peso, se é muito mais, muito menos, se é a mesma coisa, mas faz-se isso. E eu comecei fazendo essas antologias, que são os shows, que é uma canção, ilumina a próxima, que depois contraria a seguinte, que depois... Estou falando de adaptação dos poetas, Goulart, Wally. Ah, sim. Poesia de papel. Poesia de papel. Que você leva para a música. Mas, às vezes, eu musico alguns poemas, mas, às vezes, eu pego canções que já existem. Coisas mesmo de Wally, de Antônio Cícero, que alguém já gravou antes. Como, por exemplo, Maresia. Maresia é uma canção, é uma letra de Antônio Cícero, que a Marina gravou e que eu entendia de um jeito... Pensava nela de uma maneira diferente da gravação da Marina. E, hoje em dia, nos shows e canto até hoje, gravei em 1998, canto até hoje, as pessoas acham que é minha. E eu deixo a chave Antônio Cícero, porque... Porque ela, de algum jeito, é minha, porque eu me apropriei. Elô, já que eu estudei, comecei estudando o livro errado, eu vou deixar ele junto com a gente. Então, naquela época, você evitava usar o termo marginal. Não que você não gostasse, mas era uma maneira também de proteger os poetas e tal. E, hoje, esse livro é considerado importantíssimo, fundamental, para entender a poesia marginal. Trazendo para os dias de hoje, ela revela outros significados. Eu, por exemplo, já adoraria que aqui a gente tivesse só marginais. Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, desse significado nos dias de hoje. Roberta, hoje, naquele tempo, eram marginal as editoras. Eles ficavam muito chateados quando falavam marginal. Aliás, o Chacal tem um poema. Marginal? Eu? Foi a professora que inventou, que era eu, no caso. Mas, eles, às vezes, se irritavam muito com essa palavra. Mas era marginal o sistema editorial. Não entrava em livro porque a censura era muito braba. Então, as gráficas não imprimiam. Então, eles faziam em casa os livrinhos que eram lindíssimos, lindíssimos. Agora, hoje, você tem outra poesia marginal que se chama marginal também, que é a poesia das periferias. e ali é engraçado porque é marginal. Uma vez, perguntei ao Sérgio Vaz, que é o que reúne os saraus de 400 pessoas, quer dizer, tipo uma liderança, quer dizer, como é que é? Eu perguntei a ele por que marginal, porque já tinha tido marginal antes, marginal agora, e ele disse porque nós somos marginal mesmo, a gente estupra, a gente rouba, a gente mata. foi um depoimento tão maravilhoso marginal por causa disso. Então, é o certo. E depois, mais tarde, perguntei para o Ferrez, que é um outro escritor de São Paulo, já conhecido, por que ele... Não, eu não perguntei, ele falou espontaneamente. Eu não abro mão da palavra marginal, apesar de a gente já estar central, porque é por isso que eu vendo. A palavra marginal é marketing para mim. Então, mesmo que eu esteja no centro do centro, eu vou continuar sendo marginal, porque eu vendo assim. Então, você vê que realmente passaram-se muito tempo. Aqui já está fazendo esse uso como marketing e como humor. Quando você pergunta para a poeta por que você é marginal, é porque eu estupro. quer dizer, eles já estão brincando com a palavra marginal. Aqueles não, aqueles que levavam a sério e se ofendiam. Não queriam ser marginais. Por que? Não sei, porque ser do sistema era terrível, porque era... O golpe militar era um governo autoritário, não tinha graça nenhuma ser do sistema, eles não queriam ser marginais por algum motivo. E não eram socialmente. Aí eu tenho um texto que eu fiz falando marginal ontem e hoje. Então, eu tenho coisas que se juntam. É engraçado. Uma das coisas que se juntam é que todos se apoiaram em música. Quando tinha sarau, era artimanha, que chamava em 1970, artimanhas de poesia, que eram os saraus de hoje, mas artimanhas, apresentação, tinha uma banda de rock do lado, que tocava intercalando, fazia fundo. Então, eles estavam de mão dada com o rock. Eles traziam muita gente para aquele lado, para os lugares todos, que eu não sei se a capela eles trariam, mas eles andavam pendurados a barra de rock. E os marginais de hoje, eles trazem o rap, porque um fala e o outro faz um rap, um fala poema, outro faz um rap. Então, os dois têm essa coisa de mediação pela música, para aumentar seu público. E, efetivamente, isso acontece. A outra coisa é que... Espera aí, tem essa negócio da música. Não, eu já esqueci, tem mais duas coisas, mas eu não me lembro agora. Deixa eu... Onde fica essa inserção da provocação do Hélio Oiticica, seja marginal, seja herói, nesse assunto aqui? Não, não, nessa época não. O marginal era light, light. O Hélio Oiticica era antes. O Hélio Oiticica era uma coisa mesmo do cara de cavalo. A ideia da transgressão marginal transgredia e a sociedade repelia. Então, era uma coisa... Marginal tem cinema marginal do Júlio e do Rogério. Bressani, que... Júlio Bressani e Rogério de Gansela, que usavam o marginal no sentido do Hélio, que era o bandido, era mais próximo do marginal de hoje. O marginal aqui era de não ter a editora, de não ser editora. Aí era de não ter editora. De ser de mimiógrafo. E era marginal a literatura, que era uma coisa que eles faziam. Eu não sei bem por quê naquela hora, porque era contracultura. Na realidade, isso aqui é contracultura. Eles vivem em Santa Tereza, faziam coisa junto. Quando não moravam junto, tinha essa casa em Santa Tereza que eles se reuniam todo dia. Era uma coisa bem de desbunde, bem tribal. era uma coisa de criticar valores capitalistas. Cada um fazia sua capinha, seu desenho. Então, não era o marginal do Hélio de Sica, que não era só arroz integral. Ali a barra pesava mesmo. Então, o marginal do Hélio de Sica tinha uma potência disparadora que esses não tinham. me parece que foram muito assim, que ficaram, porque eles fizeram uma operação muito perigosa, que era juntar vida e arte. Mas não que nem no modernismo. Eles juntavam vida e arte de fato. Eles queriam que a poesia... Eu vivo a poesia, a poesia vive eu. Enfim, umas coisas assim, que era para você andar naquele limite que ainda não é poesia, não é literatura. Eles chamavam, xingavam muito os poetas tradicionais, João Cabral, Gamon, essas coisas, dizendo que eles eram torre de marfim. Essa palavra voltava muito, torre de marfim, torre de marfim. Então, eles não eram torre de marfim. Eles eram pessoas que iam para a vida, falavam da vida, não falavam de coisas maiores. Além de eles falarem da vida boba... Tem um poema do Charles, por exemplo, que me lembro que é assim, eu como uma pera de bobeira a tarde toda. Paranóia também, porque era o sentimento de época, era isso que se sentia. Comia pera de bobeira em pânico. Mas era o que acontecia com essa geração que estava sempre em sobressalto, porque vinha ali a polícia que ia te prender. Isso era um sobressalto que você vê em quase todas as poesias. esse sobressalto, essa coisa de... Aquele momento, um certo perigo atrás. Isso aí tem muito reincidente. Então, é o registro daquela geração que fala um pouco do que era a geração que a gente chamava de geração do sufoco, que eram aqueles que não tinham informação. de ninguém. Imagina o que é não ter informação pela imprensa. Você não sabia nada. A pessoa morria, sumia, o filho ia para não sei o que. Você não tinha a menor. O jornal não registrava nada. Decretava um ato, não sei o que lá, o jornal não registrava. Você não sabia o que estava acontecendo com você. Então, era uma coisa muito desesperada essa geração AI-5, essa geração do... Por isso que dizia sufoco. É o sufoco você viver assim. E aí, essa geração do sufoco registrou esse sufoco muito bem. Chico Alvim, Cacasa, todos eles registraram esse entalado. E a coisa da vida, chegar perto da vida, chegar perto da vida, que o limite entre ser poesia e não poesia era imperceptível quase, porque eu estou comendo uma pera, pronto. Não está almejando ser poesia, mas era. Porque eram mentirosos esses poetas. Eles liam muito Drummond, sim, Bandeira, sim. O da pera de bobeira, que é o Charles, era filho do... Como é o nome? É de um senhor poeta, não sei o que lá, Magalhães. Você não lembra? Eu não me lembro nem o sobrenome do Charles, para saber. 84 anos, todo perdão é justo. Charles Pessoal, Charles Pessoal, mas quem é o outro Pessoal? Não me lembro. Bom, enfim, foi. Agora, me responde uma coisa. A Torre de Marfim, ela existe pelos tempos. A geração, a próxima geração, sempre vai reclamar da Torre de Marfim da geração anterior. Foi o que aconteceu no 90, que começou a escrever direito. Tem sonetos lindos nos anos 90. Tem soneto, que era a coisa mais execrada pelos marginais. Mas tem a geração seguinte dos anos 90, que é a poesia do Eucanaan. A poesia do Eucanaan é uma poesia trabalhadíssima. Não tem nada de bobeira. Ele deve reescrever muito, não é, Eucanaan? Porque a primeira vez que eu li o Eucanaan, eu me lembro que a figura que veio na minha cabeça era escultura. Ele esculpe a palavra, ele esculpe a frase. É um rigor enorme. Não tem nada a ver com os marginais que eram pseudamente iliterados e analfabetos. Não eram. Mas faziam essa performance porque era importante naquela hora. Porque eles eram contra a cultura, contra a igreja, contra a família e contra a literatura. Tinha um contra geral a tudo que fosse sistema. Não era específico a literatura. Então, é isso. Quer falar mais um pouquinho disso? Não, não. Fiquei satisfeita. Aceita a sobremesa? Sobremesa. Você falou sobre essa coisa da época da internet que possibilita que os ambientes agilizem e facilitem tudo, derretendo barreiras, o tempo. Agora e já. Se eu não li hoje, amanhã já é outra coisa. e essa facilidade faz emergir, enfim, da noite para o dia, novos poetas, novas contraculturas e tudo mais. Mas você acha que essa instantaneidade tem só aspectos positivos ou não? Aquela coisa de esperar o livro ser feito, aquela coisa de esculpir, tudo isso a gente não sente falta de alguma maneira? Não, como tudo. Tem coisas, tem lados bons e lados não bons. Eu tinha muitas esperanças com a internet. Quando eu ouvia falar no que viria a ser ou poderia vir a ser a internet, eu pensava só no lado bom. Depois, depois eu vi que não seria diferente de nós, não seria diferente da natureza humana, se é que há uma natureza humana. Então, para o meu gosto, eu sinto um pouco de falta disso que você está dizendo, de lapidar um pouquinho. Eu vejo assim no meu e-mail, chegam coisas, é um convite, chega um convite e minutos depois chega uma errata daquele convite. A pessoa não revisa o negócio. Já é um saco, a caixa já é cheia de negócio, aí é duplicado ou triplicado porque tem a revisão errata. Então, eu acho que podia baixar a bola e revisar o negócio, as informações. Eu sempre acho isso, mas isso sou eu que... Eu acho que se isso acontece com os convites, imagina com os poemas. Eu não sei o que é que o poeta estava pretendendo, então não sei se aquilo está afobado ou não está, mas acredito que esteja em muitos casos, pensando nos convites. Imagino. Eu, quando apareceu a internet, eu fiquei apaixonada, eu achei que a literatura ia se expandir, você tinha formas de expressão que não tinha antes, que ia ser um sucesso total. Aí o que eu fiz? Uma antologia. Aí fiz uma antologia chamada Enter. E era uma antologia de... A primeira, fiz duas. A primeira foi assim, pedi aos poetas jovens que estavam por ali para fazer a versão com imagem daquilo, ou animação, botassem seu poema e, do lado, uma animação com os recursos outros. Então, a gente falou, tem gente que falava, tinha gente que fazia filminho, tinha gente que fazia vídeo, tinha gente que fazia só, sei lá, sonoplastia, enfim, passavam seus poemas para outra plataforma também. Então, você tinha os dois. E esse daí foi muito bem. Aí eu fiz uma segunda, animadíssima, e fiz uma chamada poesia, que era assim. Agora vamos falar sério. Aí eu peguei, fui na COPE, que tem muito colega de tecnologia, então eu pedi umas três pessoas, três alunos, estudantes da COPE, COPE após graduação, quer dizer, eram alunos já qualificados. Então, pegar três alunos e entregava para os poetas, para eles fazerem o que quisessem. Aí eu peguei o Cícero, não foi? Nessa antologia, e o Cícero lê muito bem, então era um exercício de... O do Cícero foi dos poucos que aconteceram, porque ele estava muito no hábitat dele, que era som, ele lê, ele gosta de ler poema. Então, era um som para frente ou para trás, ele fez várias leituras, cada uma com uma ressonância. O dele não foi ruim, mas os outros, não é porque ele está aí, não, é porque ele lidava com a voz já. Mas os outros, gente, não conseguiam chegar em lugar nenhum. A Laura Eber, que é uma excelente poeta, que faz uns desenhinhos lindos, mas ela resolveu fazer a palavra caindo, mas que não saía nunca. Não caía, ingressava, não dava certo e não causava principalmente o efeito. O Omar Salomão fez uma poesia que era assim que ele escrevia, pagava tudo. Mas não interessou ninguém isso, porque não dava nem tempo de ler. Aí eu saquei que essa plataforma não ia, o papel era mais prudente para a poesia. E desistir dessa coisa para sempre. Mas o que eu acho que a internet fez muito bem para a literatura foi que ela criou um público. E, por exemplo, essas meninas que fazem livro, principalmente periferia, elas começam a postar, 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 postar e criam uma comunidade. Quando vai lançar, já vendeu 100 mil. 100 mil, não. Mas vendeu mil. O que não venderia? Venderia 100, porque vai tudo ao lançamento. Então, você criar comunidades de leitores, você tem formas de mandar o livro, de criar interesse, porque não é botar o livro e fazer propaganda do livro na internet. Isso aí existe, mas não é isso. É você fazer um poema e bota. Aí todo mundo responde. Está ruim, está bom, não sei o que lá. Aí você bota outro. E aí você mexe um pouquinho. Você vai criando um vai e vem. Você mexe quando alguém diz que está bom, está bom? A pessoa diz, mas a pessoa não mexe, não. Mas, de qualquer jeito, você vai criando. Não, mas você vai criando uma turma ali. Aquela comunidade daquele livro. Provavelmente, algumas coisas até mexem. Mas você vê assim mil probabilidades de comunicação da poesia. Para um público que não lia a poesia. O TikTok está assim de poema. Quer dizer, é uma menina que está dançando daquele jeito e, de repente, para com uma poesia. Para. Ou não. Para, mas para e responde para a poeta. Então, eu acho que esse ambiente de literatura que a internet tem mesmo criou novos críticos. Todo mundo opina. Tudo isso é livro. E é uma crítica engraçada porque não é uma crítica de quem estudou. Não é uma crítica profissional. É uma crítica mesmo subjetiva e que eu acho ótima. Porque tem aquelas reações todas. Porque a crítica profissional já enquadra. Mas eles não. Vai vindo coisa nova, coisa bacana. Eu acho que é só na interlocução com o seu leitor. O resto, eu me esfacelei. Fiz muita besteira, ninguém comprou nada. Pronto. Vocês acham que as duas obras têm uma energia reveladora comum? Vou responder primeiro. A minha é, obviamente, influenciada pelas dela. Eu acho que tem, sim. Tem pelo caráter pessoal, autoral. A gente não está fazendo antologia para representar o modernismo, a novas tendências. não é isso. É uma coisa que está te intrigando e você está com vontade e você bota porque você gostou. Isso é mais autoral. Tem umas que até fazem por época, por não sei o que, também dá para fazer isso. Quer dizer, para escolher o que você gosta do modernismo. Eu fiz uma antologia, mais uma, é louca. Fiz uma que chama-se Guia do Rio de Janeiro no modernismo. E essa poesia é só os poetas modernistas falando do Rio de Janeiro. E é só poeta mesmo, poetaço. É Drummond, é Cabral no Rio, é não sei o que, Bandeira. É aquele autorizado mesmo, poeta autorizado. E foi incrível porque ficou lindo. Só sobre o Rio de Janeiro, o recorte era o tema. Mas a gente pode fazer antologia de qualquer jeito. Gente, é uma escrita, é um discurso, uma antologia. Eu já disse que era um discurso crítico. Hoje, eu acho que não é nem tão um discurso crítico. É um discurso tipo um romance. É um discurso... Ah, está aí? Você tem, Elisa? Eu não tenho. Elisa! É, foi um passeio pelo Rio. Mário de Andrade é que arrasa mais. Ele era tristíssimo ver no Carnaval. Eu adoro ele, porque eu também fico. Era um discurso... Era um discurso triste. Bom, falando desses poetas, dessa criatividade que resistem a uma forma tradicional de poesia e que estão presentes nas obras das duas, me faz lembrar um poeta muito caro para todos nós, especialmente para vocês duas, o Olho e Salomão. Então, quem quer primeiro o Olho e Salomão por Heloísa e o Olho e Salomão por Adriana? Por ela, porque ela é que é a grande intérprete. Onde está o Olho? Está aqui. Está aqui os gritos. O que você quer saber? Onde está o Olho? Ele não está aqui, pelo óbvio, mas ele está aqui. Eu queria que você falasse dele, porque eu acho que, enfim, tem isso em comum entre vocês. e, de alguma maneira, acho que ele está aqui. Uma receita que ele gostava, um prato que ele fazia. Sanduíche daquele lugar, a Ateliê Culinária, da Verinha. Agora eu fiquei, falar do Ali é uma coisa... As conversas, é engraçado isso, o Ali, a construção da voz poética do Ali era absolutamente transparente. Ele falava disso e, enquanto ele ia construindo a voz, ele fazia isso com a gente, acompanhando essa construção. E ele fazia isso, um pouco o que você diz, dos marginais. Uma coisa para que não aparecesse a cultura que ele tinha. Ele ficava deschavando, a erudição, a cultura. Ele queria parecer mais marginal, um pouco do... É estranho dizer isso, mas mais marginal do que ele realmente era. Ele tinha esse jogo, ele fazia isso. Eu não entendo bem o motivo. Não sei se é alguma coisa, talvez, isso que você estava falando antes, talvez relativo a esse momento, uma coisa dessa geração. Mas eu via esse esforço dele, de não parecer tão culto como era, de não parecer culto. Ele tinha uma mania de não fazer fotografias para a imprensa com livros atrás, para não fazer foto de escritor, de poeta. Ele não gostava disso. Isso eu achava interessante. Agora estou te olhando, eu quero não lembrando de vocês dois no Jardim Botânico, gravando uma entrevista. Enfim, não posso contar isso aqui, porque é uma coisa longuíssima e não tem a ver com, propriamente, poemas. Mas ele se deschavava, ele se fazia múltiplo assim. Tem uma coisa do eco dele que eu adorava, as palavras dele. Ele trabalhava a voz, a grafia da voz. A grafia da voz. Ele escrevia do jeito que você lia com eco. Não sei. Eu lia com eco tudo o que ele falava. Ele levava volume alto. Volume alto. Isso é inacreditável. É, porque era bem engraçado que tinha essa distribuição na página, muito pensada, mas também tinha uma característica oral muito forte. Esse mix era interessante. Ele falava assim também no normal? Ele falava assim no normal. Ele repetia, ele fazia uma coisa meio chacrinha. Quando ele tinha um achado, ele repetia aquilo. Era a intensidade em pessoa. Era uma coisa, eu acho que eram um poema, os poemas deles eram áudio e eram visuais. Eu ouvia o poema dele, você precisava olhar, porque as letras eram diferentes, a composição da página, o primeiro que eu conheci, e quando eu conheci ele, foi quando eu estava fazendo essa. Me caiu na mão um exemplar do Me Segura. Eu fiz tudo para achar ele, ninguém sabia onde ele estava. Ele estava... Onde é que era que ele morava? Itaparica? Acho que era. Itaparica. Não, Itaparica. Não, Itaparica. Não, Itaparica. Ela é... Eu sei porque... Eu fui procurá-lo para... Ele me dá autorização. Eu fiquei anos telefonando para aquele lugar, porque só tinha um telefone. A DPS, aquele... Telefonista. Isso era 70, não é? Telefonista em Itaparica. Aí eu dizia, e o Alí? Acabou de passar. Liguei milhares de vezes. Até que eu achei ele, ele já, como ele sabia o que eu queria, ele já começou recitando. Eu falei... Ele abriu o alô, em vez do alô... Ele tinha essa plataforma. Quem sabe isso direitinho? É aquele Alí? É. Escreveu um texto para a introdução do Me Segura, que é perfeito. E comigo teve essa coisa de... Ele era tão competitivo que eu fui... Eu fiquei interessada. Eu sabia que ele estava fazendo ou tinha feito um poema para a Lina Bobart. E eu estava interessada em fazer alguma coisa, em gravar alguma coisa para ela e tal no meu disco, que era a fábrica do poema. Então eu liguei do estúdio para ele e falei, eu sei que você fez um poema para a Lina. Estou fazendo ainda e tal. Eu falei, mas você lê para mim, por favor? E ele leu. E, enquanto ele lia, eu já entendi a música que tinha ali ou uma das melodias possíveis ali dentro daquilo. Eu falei, eu vou musicar. Ele disse, você não vai conseguir. E aí, para eu não conseguir, ele ia enfiando mais palavras no poema, impossíveis na cabeça dele de serem musicados. Ele nunca me perdoou. E, quando saiu essa... A primeira vez que saiu no livro dele, saiu com muito mais palavras do que na versão cantada. Nas próximas, as próximas canções que a gente fez, eu fiz o combinado com ele de até aqui é a letra da nossa canção que vai se chamar não sei o quê. Tudo mais que você quiser enfiar neste poema, você põe no seu livro, que no disco vai ser assim e vai se chamar não sei o quê lá. E funcionou. Mas eu achei tão engraçado aquilo. Não sei por quê, mas eu ficasse contente. Vou musicar o apoio, mas não, ele trabalhava para eu não conseguir. O que ele queria fazer? Ele fazia letra de música. Direto, não é? Como era aquela história, Cícero, de... Cícero e o Ali tinham duas exposições diferentes sobre a coisa da canção, da letra. O Cícero acha que, se ele receber uma melodia que ele vai letrar, ele está dando a palavra final. E o Ali acha o contrário. Ele dá o poema e o músico que se vire. Você acha que você tem razão. É que tem uma historinha muito bonitinha dos dois, não cabe aqui, mas... Por que não? Quem manda nessa cozinha... Não, não, mas eu não sei, não posso contar na frente dele, porque ele conta muito mais engraçado. Não, mas eu posso passar o microfone para ele. É, quem manda nessa cozinha aqui... Não sou eu. É. É essa moça aqui. Vocês sabem qual é a história? Eu vou ajudar. Qual é a história que você quer que eu conheça? É a história de você e Marina fazendo uma canção, e ele e Caetano, não era isso? Então... Como é ele e Caetano fazer uma canção? E o que eu tenho com ele? Ele e Caetano. Espera aí, eu vou lembrar. Porque era essa a discussão. O que é melhor? Então, você dá a palavra final. Então, você recebeu a melodia. Ah, não, é porque... Mas, para mim, ficou. Quando eu comecei a compor, foi Marina, que tinha... Marina era uma menina de 10 anos mais moça que eu. E ela pegou uns poemas meus e musicou, quando eu estava na faculdade. Ela musicou o poema e aquilo... Eu peguei, achei engraçado. Primeiro, eu fiquei zangado, porque estava mexendo nas minhas coisas. Depois, achei engraçado, achei interessante. Mas aí, a gente... A minha ideia foi a seguinte, de que é melhor eu ouvir uma música e pôr as palavras, porque aí a palavra final é dada por mim. A música, na verdade... Eu interpreto a canção. Na verdade, sou eu que dou a interpretação final. A outra ideia que seria de que... De você... Escreve primeiro. Aí, para mim, não era... Eu não quis mais isso. Eu não quis mais que fosse um poema meu... Às vezes, até eu gosto. Mas eu nunca... Raramente faço um poema para ser musicado. O que eu faço é musicar uma música que alguém me dá. Mas o Ali não tinha paciência, na verdade, para fazer uma letra para uma música dada. Essa que é a verdade. Porque dá muito trabalho. Você tem que ouvir a música. Você tem que botar sílaba por cada nota numa sílaba. Entendeu? Essas coisas. É, isso é exercício do poeta. É por isso que o Cícero gosta. Ele quer uma forma dada para ele. Eu faço, eu gosto. Porque eu faço e aquilo, para mim, é bom. Aquilo me estimula, inclusive, a inventar coisas. Mas o Ali não sentia assim, não. Achava que era... Tinha um músico que se vire. Essa expressão... Um músico que faz. É verdade. Ele era mais... É. É. É porque Cícero não disse agora umas coisas que ele sempre observa. Que o Ali achava que... Não é isso, Cícero? Que colocar um poema naquela letra era um pouco... O poeta meio que se rebaixava. Não é? Ele achava que era... Que a grandeza não era... Não podia fazer isso. Eu me adaptar a uma forma que você me dá antes. Por isso que, quando você queria fazer, ele criava sempre uma coisa nova para mostrar um pouco... Que era impossível. que era impossível. É, faz sentido. É isso. Tinha esse negócio que não era com ele. Era um pouco sobre a imagem do poeta. O que ele considerava o poeta. Ele era só um representante dessa casta superior. E, de fato, era. Então, ele... É, faz sentido. Ou seja, vocês que se virem. Bom, não sei se a gente abre para perguntas. finalizamos, continuamos. Quem pode dizer isso? Podemos? Podemos. Oi, boa noite. Eu sou a Luísa. Queria perguntar o seguinte. Quando a gente... Sei lá, para mim, uma canção nova normalmente chega pelo rádio. A gente escuta assim, acaba que vem aquilo. algumas você gosta e fica no nosso repertório. Mas como é que é para vocês ter esse faro para chegar numa coisa nova que realmente fala o coração como uma canção fala, por exemplo? Entendeu? Como é que tem esse faro para encontrar uma... eu tenho uma dificuldade de encontrar um autor que você se identifique com a poética, com a transa dele. Então, como é que vocês... Como é que é esse faro literário de coisas novas? Ou isso acontece? O que é esse faro literário? O que é isso? Está dando para falar? Fala um pouquinho. Na página, você diz. Olha, é mais ou menos a mesma coisa. É uma identificação. É uma coisa que não tem muita explicação. Essa coisa de antologia, de dizer, bom, eu escolhi essas canções ou esses poemas, não é bem verdade. Me parece que as canções ou os poemas é que me escolhem. Isso parece uma coisa assim, clichê, uma frase feita para dizer em entrevista, mas é um pouco verdade. Então, assim, eu lembro de frequentar as livrarias e vou olhar lombadas com nomes de poetas que eu não conheço. Na grande maioria são os novos. Dificilmente vai ser um poeta muito antigo que eu não conheço ali na lombada. E ali eu vou entrar num mundo que eu não conheço. Então, eu ou me identifico ou não me identifico, ou acho bem feito, ou acho mal feito. Vou achando coisas, mas tem uma hora que aquilo, sabe, que tem um negócio que é de um outro, uma outra esfera que não é a esfera crítica apenas. É uma coisa que vai falar como uma canção que você quer ouvir de novo. é difícil, é bem subjetivo, na verdade. E esse é o critério das minhas escolhas aqui. Eu lembro que, deixa eu até ler, porque faz tempo que eu fiz um texto aqui que eu lembro que teve um crítico que achou que isso aqui era uma jogada de marketing. se eu teria capacidade de pensar isso enquanto jogada de marketing. Que eu digo que que eu digo a verdade, que eu, em vez de levar 40 livros de poesia para as férias, eu peguei desses 40 livros de poesia, ou 41, escolhi alguns poemas que me disseram respeito e fiz um volume só. Aí acharam que isso era uma coisa inventada. Agora eu não vou saber onde está aqui. este é um agrupamento de poemas armado por uma leitora de poesia diletante, não acadêmica ou crítica que decidiu, em vez de levar nas férias de verão mais de 40 livros de poesia contemporânea brasileira, levar um só. Então eu fiz um primeiro recorte. A reunião dos poetas sabe-se incompleta e é totalmente pessoal, intransferível ao autoral ou ao contrário. Então, assumindo o que é do ponto de vista da leitora, o que já deixa claro que é incompleta, precisa ser incompleta, será necessariamente incompleta. acredito que seja essa dificuldade que leva, depois do fim das vanguardas, entre aspas, ficou ainda mais difícil escrever poesia. Acredito que seja essa dificuldade que leva às recorrentes citações no recorte desses poemas, à alta poesia, à mitologia, à questão homérica e aos primórdios do verso ocidental, revelando assim que o poeta brasileiro... Então, eu enxergo umas coisas aqui, mas a verdade é que a escolha é feita dos poemas que eu gostaria de ter escrito ou que me dão um susto ou qualquer coisa assim. É como nas canções. Nas canções, eu ouço e sinto que eu gostaria de ter feito. Eu queria elas para mim, então trago para mim. Algumas canções, como Brinquei com Cícero, algumas canções que não são minhas, eu gostaria de ter feito e, portanto, me apropriei delas, trago para mim, elas são minhas de algum jeito. Eu acho que o trabalho de interpretação é um pouco esse. Então, é isso. Acho que talvez precise de uma abertura para isso, se deixar levar assim. Mas é uma experiência tão incrível e é uma coisa que o Cícero sempre fala. A poesia exige da gente o máximo da gente em termos de sensibilidade, o máximo de nós. Então, quando a gente se põe nessa posição de se botar no máximo e a poesia nos leva a isso e a poesia que a gente encontra tem essa capacidade, tem esse poder nela, um poema tem esse poder, é uma coisa superior, é inacreditável. Não consigo dar. Não pode falar. Era coisa da poesia, não é? Como é que encontra, não é isso? Olha, tem duas coisas diferentes que eu vou falar, mas, na realidade, elas não são. a primeira é como é que... O que eu procuro numa poesia? Eu procuro saber o que eu estou procurando, porque eu estou sempre procurando uma coisa. Por exemplo, nessa dos marginais, eu queria... Eu estava louca para ver quem estava falando e o que estava falando nesse momento. Então, eu fiquei muito ligada. Eu já dei a dica das antologias digitais. Eu estava querendo saber o rendimento daquela novidade, que eram as plataformas digitais para a maior expressão possível formal. Então, eu estava procurando isso. Nas mulheres aqui, nos anos 90, eu estava procurando também uma coisa muito específica. Como é essa poesia desse momento tão diferente do anterior? Para onde foram os poetas? Aí eu estava muito assim. Enquanto eu identifiquei duas palavras-chave dessa antologia que se chama Esses Poetas, que foi a dos anos 90 em seguida daquela, em termos de panorama de uma época, eu fui procurar uma coisa que diziam assim, é tudo consumo. Hoje eram os anos 90, gente, globalização, consumo. Então, eu fui ver essa questão do consumo lá. Onde é que está o consumo nessa geração? E eu vi que estava na diversidade, porque uma sociedade de consumo faz nicho para a venda. A diferença é bem-vinda. Quando não é uma sociedade de consumo, a diferença é expelida, mas na sociedade de consumo, especialmente, a diferença é opa, nicho gay, vende isso, opa, nicho negro, vende essa maquiagem, opa, nicho, e vai por nicho. Então, a sociedade de consumo se interessa muito pela diferença. entre as pessoas para poder fazer isso e a sociedade de serviço, não é de produção. Então, ela oferece o que um gay gostaria, o que um trans gostaria, o que um negro gostaria. Então, ela já vai criando produtos pessimistas. Então, eu fiquei assim com a coisa do consumo na cabeça, que é o que todo mundo falava nos anos 90, porque realmente deu uma virada ali. Desde 80, com 80 e alguma coisa, desde o tratado lá de Washington, com o aparecimento do FMI, que mudou a coisa, passou a ser uma sociedade de serviço internacional, com fluxos, abstrata. Então, o que eu vi? Eu vi o nascimento dessa diversidade, que foi linda, uma antologia muito diversificada. E não como hoje, que essa diversidade está instalada, e foi fácil eu pegar nas mulheres, cadê as poetas negras, cadê as trans, cadê as... Foi fácil pegar, porque eu já estava dada. Nessa antologia, que tal é o canal dos anos 90, não estava. Então, de repente, você via poesia judaica, coisa que, sendo assumida, nunca vi poesia judaica. Larissa de Espector não era judia, era, mas não se apresentava como tal, não identificava essa... Não identificava essa identidade. Entenderam, não é um absurdo, mas não entendeu. Então, não identificavam... Não havia essa coisa identitária, de construção de identidade. E nessa antologia, começou o começo disso, você via que era o comecinho. Tinha lá um cara fazendo uma poesia judaica, dizendo que era judaica. Tinha outro negro que falava de negritude, não era como naquela poesia que não falava de negritude. Tinha negro, mas não falava. Tinha... Então, essa coisa estava florescendo e era lindo. Você vê, pela primeira vez, aquela sociedade que era xingada, aquela cultura que era xingada como a poesia de consumo, você vê o que era na realidade que estava aparecendo. Era essa multiplicidade de identidades ainda meio escondidinha, mas já apontando. E a outra coisa é que o que me pega numa poesia, quer dizer, a poesia para mim é bem pragmática, eu vou procurar, porque eu sou uma leitura de poesia compulsiva desde todo sempre. A minha carreira foi inteira em cima de poesia. Então, eu sou macaca velha nessa montanha de texto. Mas o que... Então, eu vou procurar sempre a resposta na poesia do que eu penso de uma época, do que eu estou querendo saber. Então, tem sempre uma pergunta antes de um trabalho desse. a outra coisa é que eu vejo poesia mais do que eu leio. É engraçado. Não sei se vai dar para entender, mas eu olho um poema e vejo. Sabe, eu vejo a forma, eu não sei, não é a forma física, mas eu vejo uma estrutura ali. Eu vejo, eu olho, fico como se fosse um quadro, bium, churrando. Eu vejo aquilo. E é uma poesia sendo escrita. grita. Então, é uma relação muito, não sei o nome disso, visual, estética, não sei o nome disso. Mas não é uma coisa literária que eu fique lendo aquele poema e vendo isso, vendo aquilo. É de gestalt. Eu olho e pá, emplacou. Porque ela estava dizendo que a poesia chama. Mesma coisa da Adriana. A minha também, mas é por causa disso. Eu sinto que eu olho para uma poesia, que eu não leio a poesia. É mais olhar. Ela quer saber o que é aquilo. E aquilo é bonito. Quando você vê, você vê um movimento ali dentro, muito belo, muita coisa. Eu sou doida para a poesia. Realmente sou doida. É mais ou menos por aí que eu cato essas meninas. As meninas, eu fiz a pergunta que mulherada é essa? que eu não conheço. Falando de coisas e coisas e coisas que eu nem abro a boca para falar. Então, aquele monte de meninas falando pesado. E eu fui procurar isso. Mas o que eu escolhi? Eu queria que eu falasse isso, mas de uma forma bela. As poetas são belas. Porque tem muitas ativistas, xingamentos, não sei o quê. Puta que pariu. Bobagem assim. Mas é a beleza. E elas são lindas. E aquelas também. E o Drummond também. E o Cabral também. E o Gregorio de Matos também. Cada um na sua hora, mas quando pega, pegou. Quer dizer, tem que ter uma estrutura, tem que ter um belo contido ali. Senão, você não engorda muito. tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa? Passar lá. Ponto. Tem pergunta? Tem? Então, acaba de fazer a pergunta. tem a questão da poesia marginal, no mimeógrafo, ou do livro, ou na internet. Eu queria que vocês comentassem um pouco também sobre essa poesia na rua, ou da rua. Não só a questão do islã, ou das rodas de poesia. Caraca, eu vou demorar uma hora. Eu sei. Mas tem a coisa dos coletivos, ou dos poetas, que estão estampando... Vou falar em dois minutos. Que estão estampando as poesias nos muros da cidade. Não é um tipo de antologia também? Eu vou falar em dois minutos, porque eu sou obcecada por isso. Depois não pare, isso é compulsão. Eu vou falar do silâmbito, de uma coisa assim. Essa poesia nova, ela não tem as mesmas características. Essa poesia de rua não tem as mesmas características da poesia literária. Ela é uma coisa instantânea. E aí, eu conversando com uma rapper, com uma rapper, não, com uma slamer, ela me falou a palavra que eu estava procurando há anos e não achava, que é slamer, rap, é poesia de mensagem. Isso é tão precioso, essa definição, porque não é uma poesia para você para fazer uma escultura, para fazer o canal. Não é uma poesia para você criar o belo dentro daquilo, é uma poesia urgente. Você tem que passar o que você está pensando de qualquer jeito e rápido. Então, você usa o corpo, você usa a voz. Tem a Estrela da Alva, que é a primeira que trouxe o rap para o Brasil, e o slamer. Ela trouxe para aquela coisa, como é que é? Bartolomeu, o grupo Bartolomeu de São Paulo, que é um grupo de teatro, de rua, muito importante. Então, ela lá, ela começou com o slamer. E o slamer, ela fez uma tese doutora, agora, falando do slamer, do rapper, estudando a voz. Você ia adorar, Adriana. é a voz, como é que ela chama? A voz e grafia. Que é, o que você tem que dizer, de que forma, em que tom, rapidez, lento, grave, agudo, nesse tipo de poesia para passar. O que substitui o cuidado formal do anterior. Porque eles são experts. É inacreditável. Você joga no chão, fala. O trabalho com a voz é música, vai do alto ao coisa, distingue, tem roupa. Eles não têm acompanhamento, é proibido ter acompanhamento de qualquer espécie. Então, não tem instrumento, é a capela. Então, o que substitui a capela é o trabalho com a voz e a exposição do corpo. O corpo fala demais. Então, e eu perguntando por que isso, para a Luna Vitrolira, que é uma rap, é uma slamer de Pernambuco, recife. Ela me disse, a gente tem que passar uma mensagem e usar todos os recursos, porque eu quero que eu ouça o que eu estou dizendo, não interessa a forma. Então, é expressividade máxima, voz máxima, corpo máximo. E as versinhas ficam para depois. Eu acho isso interessantíssimo, porque isso é uma nova forma de poesia. Isso realmente é. em que você troca a estrutura poética, etc., por interpretação, por performance. É incrível. É incrível. E troca mesmo. E fica bom. Eu descobri isso um pouco aqui, porque eu ia botar slamer, claro, nas poetas. Então, eu fui botar, e era feio. Impresso no papel, é feio. Falta o quê? Falta o corpo e falta a voz. Aí eu botei queer code delas falando, porque seria realmente covardia. Eu botar uma que faz escrito ao lado dela, ficava aparecendo algumas letras de música sem música, entendeu? Está faltando, está faltando. E é sacanagem com elas, imprimi elas em grande prejuízo em relação às outras. Com o vídeo, com o queer code, que é o vídeo da interpretação, elas só... Sabe? Então, chega, não é? É porque é incomparável mesmo. São duas formas. Porque a poesia começa assim, na Grécia. Começa oral. Não, claro, a questão da urgência... com a coisa sexual também dos gêneros é muito forte. Não, é diferente. Por exemplo, a lésbica, essa aluna Vitorina é lésbica, ela esfrega isso na cara, entendeu? Ela não fala sobre isso, ela esfrega isso. Então, é uma coisa muito vital, muito bonita. Não, o que eu digo é cíclico nesse sentido de que passa do oral para o papel, do papel para o oral, do oral para o papel, para o corpo. tem mais perguntas? Eu sou uma pessoa que eu não leio poesia. Eu acho poesia uma coisa tão difícil que eu não... É uma linguagem que eu não consigo absorver. O Cícero, que é um amigo querido meu, ele tem uma poesia que diz assim, a minha infância durou um século. Aí eu fico pensando, a minha durou várias luas. Aí eu fico pensando assim, mas a poesia é feita para quem faz a poesia? E eu fico, será que eu sou tão burra? Um dia eu encontrei o Ali na praia e ele falou assim, Tereza, compre meu livro. Eu disse, não, porque eu não entendo nada. Ele falou assim, você não é tão burra. Aí, tá certo. Mas, Tereza, você gosta das canções. Você não gosta... Com certeza. Como as canções, eu vou alvaro e meu trabalho de fotografia. Eu tenho que ir para os cantores. Sua sensibilidade para as canções existe. Então, as canções são poemas. As canções são poemas. Não acho você nada burra, nunca achei. Não. Eu vim aqui para ouvir vocês falarem, para ver se... Entrava. Eu posso entender. você já quer acabar o negócio? vai acabar o negócio. Ué, que isso? Então, olha aqui. Quem manda na cozinha é o chefe. eu ia pedir para cada uma de vocês escolher uma poesia de tempos diferentes, mas, no fundo, tão presente para ler. Mas aí, eu mudei de ideia e achei que eu resolvia pedir uma receita para cada uma. Eu ia pedir isso. Eu ia pedir isso, por isso que eu estava pedindo. Sarsa, você percebeu. Tirou a minha pergunta. Era essa. Então, vamos ler e fazer a receita? Tá. A gente lê e você faz a receita. Não, todo mundo. Eu só não leio porque vai ficar bem chato aqui. Você escolhe aqui, você escolhe aqui. ou querem mudar? Pode tudo. Vá, não vão se livrar da receita, não. Enquanto procura, vai pensando. Pronto. Agora vem. Eu vou ler aquela que eu falei de vocês para vocês no começo do estupro. Para vocês verem. É Adelaide Vanova. Ela é pernavucana. Chama-se o urubu. O corpo de delito é a expressão usada para os casos de infração em que há, no local, marcas do evento infracional. Fazendo do corpo um lugar e de delito um adjetivo. O exame consiste em ver e ser visto. Festas também consistem disso. Deitada numa maca, com quatro médicos ao meu redor, conversando ao mesmo tempo sobre mucosas, a greve, a falta de copos descartáveis e decidindo, diante das minhas pernas abertas, não, decidindo, diante das minhas pernas abertas, se depois do expediente iam todos para o bar, o doutor do Instituto de Medicina Legal escrever o seu laudo sem olhar para a minha cara e falando no celular. Eu e o doutor temos um corpo, pelo menos outra coisa em comum. Adoramos telefonar e ir para o bar. O doutor é uma pessoa lida com mortos e mulheres vivas, que ele chama de peças com coisas. Eu vou ler um poema da Alice Santana, mas antes eu vou ler um pequenininho aqui do Josualdo Lima Rego que me parece apropriado para o momento. Juru Pari, agora temos minério, a festa suficiente, os dias contados. Salto ornamental. Os poucos segundos diante da câmera não fariam jus aos anos uma vida inteira de ensaios e dores musculares e alimentação regrada e tantas outras privações. Os poucos segundos mostram a atleta no trampolim. Ela se prepara para o salto ornamental que, quem sabe, vai lhe render uma medalha, uma vaga na Olimpíada. A consideração de alguém, a consideração de alguém, tanta coisa. O treinador apreensivo finge tranquilidade no telão. Vai dar certo, já fizemos isso infinitas vezes. Ela se prepara para o mergulho. Pensa que o melhor é não pensar em nada, transmitir coragem e autoconfiança. Os fotógrafos bastante entediados, sem conseguir entender o que dá a certos atletas um décimo a mais, um a menos. No fim das contas, é só um pulo na piscina, a não ser que erre feio, que caia de costas ou de barriga, que uma perna vá para o lado, que um braço não fique junto ao corpo, a não ser que o mergulho seja bruto e suba muita água, a não ser que seja algo menos que perfeito. O passo de dança ensaiado em cada milímetro, que começa com um sorriso e termina com a piscina recebendo a atleta sem alarde, sem ondas na água, quase como se nada tivesse acontecido. A atleta se prepara, é dada a largada. Na hora do salto, sabe-se lá o que se passa na cabeça enquanto finge não passar nada. Em sua concentração budista e sua serenidade, ela corre com destreza no trampolim e mergulha na água de cabeça. Sem o mortal, as três piruetas, a manobra prevista que treinou a vida toda e lhe valeria uma medalha ou anunciantes ou um aumento, sobretudo a admiração de alguém. Ela esquece, não teve vontade, deu um branco, vai entender, mergulhou de cabeça na água, assim como se estivesse de férias. No telão, a expressão incrédula do treinador, o zero gordo dos jurados, os fotógrafos finalmente entretidos. Agora vamos trocar ou vamos para a receita? Vamos trocar? Você lê uma aqui? Estou tentando, não é, gente? Não sei como é que faz isso. Alguém me ajuda aí, por favor. Eu não quero que acabe, estou vendo que ninguém... vai, ela vai abrir, ela abre, mas aí... Deixa acontecer, eu abro. Então, vamos para a receita. Eu quero fazer um cuscuz paulista. Então, eu começo com... Vou fazer um cuscuz paulista de ratatouille, que fica muito bom. Eu começo pegando a berinjela, abobrinha, cebola, tomate, alho e... Falta uma coisa. Não vou repetir. Pimentão um pouquinho, tomate, cebola, alho e... abobrinha e berinjela. Boto para cozinhar um pouquinho, refoco direitinho, aí boto para cozinhar. Quando ela já está prontinha, eu faço com bastante caldo. Quando ela está prontinha, eu pego a coisa de milho, farinha de milho e faço... Aí engrossa ela e aí eu boto em uma forma, espero um pouco, depois tiro... Ah, não, mas antes de botar em uma forma, eu faço uma coisa linda, que é pegar quiabo, eu grelho os quiabos todos e boto em pézinho, assim, do lado da... Mas você não corta o quiabo meio, não, porque é um assassinato. Não, eu corto, mas depois aqui não. Não pode, é. Então corto aqui. A partir de agora, não. A partir de agora, não. Então ficam em pézinhos, aí quando você vira, ficam aqueles quiabinhos assim todos em volta e uma delícia de Cuscuz. Que delícia. É uma poesia. Não enrola, não, dona Adriana. A senhora é formada pela Fundação Roberta Sudibrake. Ela pode ensinar a gente a cortar tomate. Cortar tomate. Ela tem uma história muito bacana com isso, uma história que traumatizou, mas que ensinou o método Roberta Sudibrake. Você pode contar essa história. Bem séria, assim. Porque foi uma coisa bem séria. O método Roberta Sudibrake. Ela te dá uma faca fiada e dá uns tomates para você cortar em quadradinhos, cubinhos. Patologicamente, uma coisa pequenininha. E aí você fica ali a tarde inteira tentando aquilo. Ela está te ensinando. A faca vai e vem. Olha a alavanca. Você fica aí. E ela passa, vê aquilo que você está fazendo e mal vê. Ela chega e faz assim. Aquele tomate para o lixo. Eu fico pensando na minha mãe, na mesa, dizendo, olha as criancinhas da África. Não foi para o lixo. Aquilo era tudo teatro. Era um lixo que não era lixo. Mas é bom. A gente quer uma mestra rígida, uma chefe-chefe. Joga o tomate, mas aquilo me dá uma coisa. E ela vai e olha os tomates das outras pessoas que estão cortando cubinhos bem menores do que a gente está. Sempre tem alguém cortando um cubinho muito menor. Aí ela passa e vem ver o trabalho da gente com a faca dela que fez essa gracinha. E ela passa oito vezes numa mesma tarde e joga um quilo de tomates no lixo que não estão bem cortados. Então, eu não cozinho mais. É simples assim. Então, se eu quero comer eu vou lá num restaurante. Eu estou mentindo, chefe. Foi traumático isso. Foi traumático. Ela fala isso há anos. E lembra tudo. A alavanca. A alavanca. Você vê que ela era uma boa aluna. Uma grande aluna. Depois eu fiquei um pouco traumatizada. Não, depois não. Na hora eu fiquei um pouco traumatizada e fui não sei o que fazer com o trauma e deixei a faca da chefe que é uma coisa que eu aviso. Nunca deixe a faca da chefe solta na cozinha. Levei uma bronca. Estou mentindo? Você está fazendo revelações sérias. Você que pediu. Portanto, eu não tenho uma receita aqui para dar. Vai ler outra poesia. Vou ler outro poema. Acho que eu acho que me resta. Eu não sei o que poderia ser. Alguma coisa com tomate. Não, não tem. Não é possível que seja outra coisa. Eu procurei aqui. Aqui está. com tomate. Está vendo? Tudo acaba na cozinha. Não, eu não. Ele não quer saber de tomate. Eu vou aproveitar e vou ler aqui um poema que eu achei muito bonito, que está aqui na minha antologia, e que só depois de escolher o poema foi que eu soube que a poeta é uma mulher trans. das metamorfoses e refazimentos sou aquele que não consta na galeria de Ovidio, de Marcos, nem em Nicandro ou Antígono. Sou mais perigosa que os clássicos. Sou obra fora da estante, um encaixe na família. Transformo o nada e o morno e dissolvo os supositórios do desespero. Valeu. Quem vai no tomate? Tomate. Não tem tomate. É a Siri. Siri. Serve? É a Siri. Mas é Ana Carolina Assis, mas ele é cruel. Não é a página? 54. 54. É a culinária é a sádica. Das 29 poetas hoje. Bicho sem mar. A coisa é simples. Primeiro, arranca a casquinha e raspa. Precisa uma faca pouco amolada velha. Não é a minha. E que o caldo escorra pelos braços. Depois o corpo todo tanquinho compartimentado. Feito de duas abas brancas. Coração é coisa que desmonta. Feito caixa de Siri cozido. Entre uma e outra, a gordura é verde alaranjada. É a parte nobre, forte do bicho. Mas alguns restaurantes aceitam apenas a parte branca. Das abas e das perninhas. Que chamamos unha do Siri. Que quebramos por último porque são duras demais. Fincam o meio de nossos dedos. Faz calo, casco. O caldo escorre pelos casacos. Das adolescentes doidas por um trocado. Debruçadas sobre a caixa úmida. O caldo entra pelas unhas da avó, verdes e ocas. Muita micose. Um quilo de Siri agora custa cinquenta reais em Ipanema. Uma criança debruçada sobre a caixa úmida aprende a falar. Shhh! Quebra as partes inúteis do bicho. Rasga a pele frágil da mãozinha. Shhh! Tenta falar. Siri. É aqui. Acho que acabou em Ipanema. Ah, acabou em Ipanema. Você vê? Não, não acabou. Acho que acabou em Siri. Mas você vê que perto de um tomate, não é? Não, não. Essa crueldade aí. Não acabou. Ultimamente, quando pego coletivos, ultimamente, quando pego coletivos, tenho muito medo. A cidade anda tão estranha. Eu morro de medo de que fungos me ressequem. Um dedinho e ele fique ali, craquelado, vivendo comigo, vivendo com os outros dedos. Tenho sentido tanto calor entre os dedos. Tenho suado tanto nas mãos. Tenho achado tão cortantes as ruas e tenho tentado tanto arejar os dedos. Quem me vê num ônibus do Meyer a Botafogo pode facilmente capturar um gesto assim. Aí QR Code. A receita da gente. A receita. Quer fazer essa? Você sabe fazer essa. Sabe? pargo pochê em azeite de oliva que usa o quê? Os seus tomates cortados. vamos fazer junto. Um pargo. Um pargo inteiro. Mais um microfone, por favor, que a gente não pode deixar a luz. Um pargo inteiro. Um pargo inteiro, azeite de oliva. Sempre tem que... Cubinhos insanos de tomate. de tomate depois de cortado o quê? 14 vezes, né? Mas a gente vai usar os outros também. Tá. Fileta o pargo. Fileta o pargo. Corta em porções. Faz umas... Como é que a gente chama isso? Mas tem... Mas tem... Outra coisa que pica que não é só tomate. É abobrinha. Crua. É? A receita é minha, né? Mas ela está me olhando com essa cara. Melhora mim direitinho. Tá, vamos direitinho. Tomate que a Adriana cortou em cubinhos... Como é o nome? Epiléticos. Insanos. Patológicos. Abobrinha crua. Abobrinha crua. Cortada em cubinhos patológicos insanos. Azeite, sal, pimenta e pargo. A gente está falando porque a gente fez pargo no dia, mas eu sempre digo que a natureza dá o que ela quer dar. Então, a gente não coloca no cardápio. Mas que peixe pode ser? O peixe do dia. Qualquer um. Peixe do dia. Tá. Peixe do dia. Limpou o peixe, deixa a pele, retirou as escamas, deixa a pele, faz inserções só para ele não ficar todo feinho na hora que cozinhar. coloca numa assadeira, coloca o peixe cru, tempera com sal e pimenta, cobre com azeite e coloca a abobrinha e o tomate. Leva no forno a 250 graus, o máximo que você tiver em casa, até o peixe mudar de cor. 20 minutos? Não. Isso dá mais ou menos 10, 12 minutos. No seu forno? Não, no seu também. Forno pré-aquecido, tem uma história... Ah, pré-aquecido no máximo. É, tem uma história de pré-aquecido 10 minutos e numa hora. Tem que ficar quente a cozinha, a cozinha, a cozinha. Não tem que ser bom a essa receita. É porque o forno dela não desliga nunca, que não é o caso do meu. Então, é. Pré-aquece o forno. Pré-aquece super, bastante tempo e aí no máximo e aí vai dar 10 minutos. Aí vai dar 10 minutos, 9 minutos. Mudou de cor, você tira, porque o azeite ainda está quente. Isso. Aí você retira, serve com o azeite por cima, o tomate da Adriana, a abobrinha e uma florzinha de sal no final. É uma loucura. Muito bom. Ela já fez muitas vezes. Muito obrigada a todos por terem vindo, por terem aguentado essa mediadora totalmente incapaz. Obrigada aqui as convidadas por não terem me deixado em situações difíceis. E obrigada, Blux, obrigada, Elisa, por tudo, por incentivar tudo isso, inclusive a nossa marginalidade. Para falar da que eu falei tanto da história do marginal, que eu conheci a Elisa justamente quando tinha acontecido um episódio com a apreensão de produtos artesanais brasileiros, que são a minha maior paixão. Então, eu estava em um show de rock e estava com uma tonelada de comida de produtores maravilhosos, e aquilo tudo foi apreendido, e eu estava quase num buraco e fui fazer um jantar na casa do filho dela e a gente se conheceu. E aí ela começou a falar sobre o episódio, ela falou por que você está triste? Eu falei, não, porque além do que aprenderam, eles não estão querendo liberar para eu doar isso, para alguém comer, para, enfim, ela falou, não tem problema nenhum, a gente aluga uma Kombi, eu conheço umas pessoas e a gente vai lá no estoque e recolhe tudo isso. Essa parte eu não ia falar, mas vou deixar ela falar, porque se eu falar, amanhã pode dar um problema para mim, mas teve essa parte. Eu sugeri que ela fizesse um rótulo falso, grudava e voltava tudo, porque para uma ex-editora é facílimo. Então, essa coisa do marginal, eu sempre me lembro muito disso, e eu também fiquei anos tendo que explicar como você fala no seu livro, e, enfim, foi um trauma, mas a gente conseguiu mudar a lei, que era de 1950, e a circulação dos produtos artesanais brasileiros desde então tem uma vida diferente. sejamos marginais. Muito obrigada, gente. as reais... as reais... as Nein... as reais... as 무�복... as reais... considero... as reais... Obrigado.